É o sistema híbrido, né, da bateria que vai gerar ali o módulo de 48 volts, que é a Stonic Hybrid 2024, o Spotify, tá vendo? Então tá pareado com o meu iPhone, então é compatível, câmbio, né, como eu disse, DCT de 7 velocidades, com o módulo sequencial. Hoje aqui na concessionária, aqui a Carelli, em Foz do Iguaçu, do Paraná, para te apresentar este hatch compacto híbrido, que há dois anos ele esteve aqui no canal, em dois vídeos, o estático e também em test drive. Só que agora, para a linha 2024, ele recebe uma atualização importante de infoentretenimento, e nesse vídeo você vai conhecer tudo a respeito do modelo, o que ele pode te entregar, e o melhor, o preço vai show! É isso aí! Hoje, Kia Stonic Hybrid 2024, nos mínimos detalhes! E aí está, Stonic Hybrid 2024, que agora, para fecha ano, em dezembro, ele tem bônus de R$ 5 mil de desconto. Então o valor natural do modelo é de R$ 142.790, só que aí, para fechar o ano com chave de ouro, o valor deste modelo fica R$ 137.790 para você. O modelo híbrido entrega muito conforto. Agora, o grau de acabamento, detalhes pequenos, minuciosos, que só a Kia sabe fazer, você percebe no tato dos materiais. E para a linha 24, a sua mídia foi aprimorada, ali a questão de infoentretenimento. Agora, ele tem pareamento sem fio para nós, que isso é bem legal, e logo mais vou mostrar para vocês. Então aqui, o Stonic chegou para nós, como um hatch, um hatch bombado, é quase um SUV compacto? Não, ele é, de fato, um hatch compacto, mas com boas formas, conjunto óptico, com parábola de projeção de longo alcance, a assinatura de urna em LED, que compartilha também indicação de seta e luz a 45 graus. Percebemos vários elementos, volumes que trazem presença aqui, captação de ar, formando aquela cortina na roda para eliminar a turbulência e eficiência. Porque, como ele tem a proposta de ser híbrido, ele precisa ter eficiência para reduzir o consumo, pessoal. A grade aqui em cima, o focinho do tigre, ela é fechada, sendo aberta para arrefecimento ou segmento abaixo. Mas olha aí, batendo a visão, capozinho elevado, com formas, realmente ele parece ser maior do que realmente é. O conjunto mecânico é bem interessante, porque aqui nós temos uma mecânica turbo. É um bloco 3 cilindros, 1.0 litros, turbo a gasolina, que rende 118 cavalos e 17,1 kgfm. Atrelado a ele, nós temos o sistema de 48 volts da parte híbrida, gerando uma potência combinada de 120 cavalos e 20,4 kgfm. E o seu consumo fica na casa de 13,8 km por litro. E atrelado a esse motor, nós temos um câmbio bem eficaz. É um DCT de 7 velocidades, de dupla embreagem, que deixa ele bem dinâmico. O bloco aqui é da família SmartStream. E como é bonito de ver o alojamento aqui do cofre. A gente percebe que tudo é pensado, muito bem encaixado. Percebemos coxinha hidráulico para eliminar a vibração dos 3 cilindros. E aqui percebemos o alternador, que gera os 48 volts, com o sistema de embreagem, que quando fecha, ele ajuda com uma polia e uma correnha, aliviando o peso do virabriquim. Então ele dá uma forcinha a mais no motor, dando esses 2 cavalos a mais, e por volta de 3,5 kgfm a mais. Isso ajuda ele a tirar da inércia e também ajuda na questão do modo velejar, que é onde ele vai priorizar o baixíssimo consumo de combustível. E com esse modo velejar, você vai aprendendo a guiar o Stonic. Então na rodovia, você dando pé, tirando, ele praticamente desliga o motor, praticamente isso, então ele vai ficar no modo banguela, legalizado, eu costumo dizer. E aí sim, você vai aumentar muito a autonomia do modelo. E aqui percebemos o porte do nosso Stonic, com 2,58 metros de comprimento, e o vão livre de 15 centímetros do solo. É um carrinho altinho, ele não fica abaixo de raspar em lombada não. Você tem uma altura bem razoável para encarar a buraqueira e lombadas altas aqui no Brasil. As rodas aqui dele, olha aí, em bitom com a face punida, é aro 17, com a medida de pneu 205, barra 55. Percebemos, caixa de roda toda forrada, um bom acabamento, proteção aqui que se estende na caixa de ar. Aqui é assinado, Hybrid, e olha aqui, bem visível, 5 anos de garantia ou 100 mil quilômetros. Retrovisor com indicação de 7 LED, acesso facilitado com chave de presença, ele tem partida no botão. Rackzinho de teto elevado, que se estende aqui, fica bacaninha, com a antena ali, ó, flexível. Na traseira, acredite, freio a disco, pessoal, isso é muito bom. Mais uma vez, o acabamento aqui, bem primoroso. A parte de suspensão, olha aí, é eixo de torção, mas tudo com bom acabamento e pintura. Olha só! E em todo lado que você olha com o olhar bem crítico, você percebe o esmero, o cuidado na construção. Com bons elementos, tudo muito bem encaixado. As lanternas aqui, em corpo duplo, que invade bastante a lateral do carro e a tampa do porta-malas. Abaixo, percebemos a luz auxiliar de nevoeiro, aqui um bumper com detalhes, então preto fosco, aqui no acetinado, aqui no fosco, bons materiais. Simula duas saídas de escapamento, mas se você olha, você não vê a boca de escape. Quando é assim, fica legal, aceitável, é simpático. Percebemos também, sensor de estacionamento, câmera de ré, um bom recuo de proteção a esta tampa. Então não é qualquer encostada que vai amassar a tampa, como a gente vê, por exemplo, em modelos como o Honda Fit, que tem esse problema, a gente sempre encontra tampas amassadas. Então aqui tem um resguardo, tudo bem completo, né? Terceira luz, desembaçador, tudo. E conhecendo aqui o porta-malas, é de um compacto, com 325 litros, pessoal. Expansivo, a 1103 se você rebater os bancos. E o tanque com 45 litros. E é fácil perceber o cuidado de acabamento. Ângulos retos aqui para acomodar a sua bagagem. Aqui um nichozinho. Aqui toda a parte do kit, né? Olha aí, de reparo do pneu. Que você vai ter o líquido selante e o compressor, ok? Porque ele não tem estepe, pessoal, tá? Não tem estepe. Abaixo aqui, onde seria o estepe, é o sistema híbrido, né? Da bateria, que vai gerar ali o módulo de 48 volts. Então aqui é um sistema mais barato de construção. E está utilizando o espaço do estepe. Então aí que faz todo o gerenciamento, né? E faz a carga, o plusinho a mais de potência no modelo. O tampão é rígido, marítimo, não vai envergar, tá? Inclusive dá proteção ao módulo. Então, temos luz de cortesia, ok? E tampão que se eleva naturalmente. Olha aí. Bora conhecer em detalhes aqui o nosso modelo. A chave dele é do tipo presencial, mais moderna que tem na Kia. A mesma chave que veio com o nosso esportivo Stinger. Então nós temos abertura, travamento e abertura do porta-malas. Que para dar partida, chave em qualquer lugar dentro do carro. Pé no freio, mas olha só o acelerador e freio. Em inox, emborrachado. Então vamos lá. Botão Start Stop. Kia Stonic. Em ignição. Olha aí. Seu quadro de instrumentos é bem tradicional na linha. Segue a receita do minimalismo, tá? Nada de extraordinário. E para navegar aqui, utilizamos os comandos no volante. Então vamos dar uma passada ali, ó. Temos toda a parte de luzes, conveniência, intervalo de manutenção, segurança, idioma e tudo mais. Alternando. Velocidade digital ao centro. Mais um toque. Ele entra aqui no acumulado, na parcial. Tá? Informação de condução. Aqui o fluxo de energia. Se ele vai estar carregando ou consumindo. Ok? E aqui a média variável. É isso. Você utiliza aqui os modos de condução alternando. Limitador de velocidade com piloto automático de cruzeiro tradicional. Onde você cancela e restabelece. Aqui a parte de mídia, volume, mutar, realizar, finalizar chamada, comando de voz. Volante. É claro. Assistência elétrica muito leve. Revestido em couro. De um couro de fino tato mesmo, tá? Perfurado. Base levemente achatada. A coluna, bora ver. Regulagem de altura. Somente de altura. Fica devendo a profundidade aqui, ok? Aqui, haste bem completo. Acendimento automático. E um cuidado, né? A qualidade do material. Bem agradável ao toque. E desse lado, comando do limpador para brisa. E aqui com um intermitente variável. É isso. Acabamento. Aqui é no rígido. Sendo macio, emborrachado, aqui nessa parte. Tudo à mão, sendo automático o vidro do motorista. Retrovisor de elétrico com função rebatimento. O banco aqui do motorista, com regulagem de altura e profundidade manual. Aqui, você tem regulagem de farol, luz do painel, com stop start para economia de combustível, controle de tração e estabilidade e reset do checklist de pneus, né? Da pressurização. Perceba o acabamento, que faz uma alusão à fibra de carbono. Aqui, tudinho é no rígido, mas a imagem passa boa impressão. E de fato é com bom acabamento. Porta-luvas, tradicional, não tem iluminação. A mídia agora recebe Apple CarPlay e Android Auto. Olha só, tá pareado com o meu smartphone. Já tô com o meu Waze aqui e Spotify. Tá vendo? Então tá pareado com o meu iPhone. Então é compatível a iOS e também Android Auto. Que isso é muito bom. E já pegando aqui o meu Spotify, vamos ver aqui a qualidade do som. Bora lá? Ó, seguinte. O que dá pra perceber aqui? Um som minimalista, tá? Eu levantei tudo, distorceu um pouco. Então ele não é pra você levantar lá no talo. Levantando 70%, vai estar ambiente. É um som assim, de ok pra menos, tá? De ok pra menos. Então não tem sobra aqui pra você abrir os vidros, domingo, lavando o carro e incomodar os vizinhos. Não. É um som pra você não se sentir sozinho, se sentir informado com a rádio. E agora com a facilidade de pareamento sem fio, que isso é bom. Abaixo aqui, travamento central, triângulo para nós. Ar digital de uma zona tanulou aqui, cara. Ele fica a 15 graus. Gela demais. Luz sempre vermelha, predominante aqui, né? E temos aí, desembaçar dianteiro, traseiro, recircular. Bem legal. Muito satisfatório. Aqui um nichozinho à frente, tomada USB, tomada universal, mais um console. Câmbio, né? Como eu disse, DCT de 7 velocidades. Com modo sequencial, pra cima faz marcha, pra trás reduz. Tá? Bem bacana. Vamos ver a qualidade da ré, engatando. Olha lá. Linhas dinâmicas. Porém, a qualidade, cara, não é HD. Deixa um pouco a desejar. Mas é tela inteira. Vai te atender. Aqui, bip do estacionamento e drive mode. Dando um toque, ele dá lá o modo normal, modo esporte e modo eco. Onde vai priorizar o baixo consumo de combustível. Então tá bem a mão aqui, tá? Freio de mão tradicional, conveniência, apoia-abraço maciozinho. Banco dele tá aí, ó. Em tecido parcial, né? Fica nas costas e aqui no couro, né? Com viés. Olha lá a visão. O banco confortável, cara. Bem confortável mesmo. Tudo nele é no claro, pessoal. E aqui, porta óculos. E retrovisor tradicional no modelo. Aqui na porta de trás, é o mesmo acabamento da frente. Rígido, sendo macio nesse segmento. Túnel central, ele é discreto. Apenas dois pra três dedinho. Bem espalhado, não vai te atrapalhar. Temos isofix, apoio de cabeça em três pontos. Isso é padrão pra todo mundo. Aqui, um bom entre-eixos resulta nisso aqui, ó. Um palmo bem aberto. O banco regulado pra mim com i70. Um bom espaço. Conveniência pra você. Aqui, uma saída USB do tipo A. Tradicional. Mas fica ausente qualquer coisa de saída de ar-condicionado. Não tem. No teto, luz ambiente. E aqui, alça de segurança que sobe do tipo suavemente. Agora, a altura pra cabeça é muito boa. Ó, quase um palmo. Quatro. Oito. Oito para nove dedos. Eu com i70. Então, adulto aqui. Um metro e oitenta e cinco. Acredito eu que vai como? Vai de boa! E agora pontos que, no meu ver, a Kia poderia melhorar aqui no Stonic. Primeiro deles. Conjunto óptico. Ele tem canhão de projeção. Porém, a lâmpada é halógena. Ali poderia ser realmente full LED. Segundo ponto. Retrovisor central interno. Aqui, ele é do tipo tradicional. Merecia um fotocrômico ou, ao menos, eletrocrômico. Terceiro ponto. A câmera de ré. A qualidade fica a desejar. Se tivesse uma resolução com maior qualidade, brilho, combinaria mais com o modelo. E quarto, último ponto. A ausência da saída do ar-condicionado para os ocupantes. Existe o console central no centro. Para canalizar o ar ali, não seria difícil. E aí sim, fecharia o pacote com nota 10. E chegamos ao final com esse vídeo de primeiras impressões, com o nosso Stonic Hybrid 2024. E aí, eu te pergunto, você agora conhecendo melhor o modelo, ao valor de R$ 137,790, ficou competitivo? Olha só, com esse valor, você compra um Pulse Impetus. E lá você não tem a questão do 48 volts, do Mid Hybrid. Há relatos da internet, facilmente você encontra proprietários de Stonic, que na rodovia faz 16 km por litro, utilizando o sistema velejar dele. E faz, de fato faz. O carro realmente se comporta muito econômico na rodovia. Fica a dica, se de repente você não avaliava, não lembrava do Kia Stonic como opção de compra. Agora conhecendo melhor, visite uma concessionária Kia, mais próxima de você. Esse modelo pode te surpreender. E eu quero agradecer a concessionária Kia Carelli, aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, que lhe cedeu o seu modelo e espaço aqui para apresentar para vocês. E até o próximo vídeo, aqui no canal Autoignição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho